Que graça Agora Olha essa coisa E vamos começar mais um vlog Eu ainda não defini se esse vlog vai ser o vlog da semana Vlog do final de semana Porque hoje é uma quinta-feira No início da semana e ainda não é nem o final de semana Mas fiquem acompanhando aqui Que eu vou compartilhar com vocês os próximos dias E como vocês podem ver Estou de visual diferente E aí, Thiago? Estou gostando de fazer o novo? Tá linda Não é só linda de qualquer jeito, né? Pode falar A melhor parte é que você sabe disso É que eu tenho autoestima elevada Mas, gente, deixa eu compartilhar com vocês Por que eu resolvi adotar a lace? Na verdade, já faz um tempo que eu tenho algumas laces Quem acompanha aqui no canal mais tempo vai lembrar Que eu sempre fazia vídeos de transformação, sabe? Tipo, ah, do lixo ao luxo Antes e depois É, transformação completa E aí, no final aparecia de lace Então, desde esses momentos As minhas laces ficavam lá guardadas Pensando nessa produção de conteúdo Só que nessa última semana Eu falei assim Ai, eu acho que eu vou me arriscar E colocar uma lace Por quê? Chega aquele dia que eu fui com preguiça De cuidar do cabelo Vou ser bem sincera aqui com vocês Eu amo cuidar do meu cabelo Eu amo finalizar, lavar, hidratar Só que tem semana que bate muita preguiça E essa semana que eu estou gravando esse vlog Foi uma das semanas que eu resolvi colocar lace Pra poder manter o meu cabelo aqui Bonitinho, guardadinho Sem precisar me preocupar em finalizar, revitalizar E aí eu apostei nessa loura Na verdade, eu não ia colocar a loura Só que essa semana eu também produzi um conteúdo Dentro da tendência barbicor E aí foi de todo um mix, né? É, peruca Peruca é ótimo, né? Lace Lace é mais chique Lace loura Roupa rosa E aí eu curti tanto Que eu resolvi ficar usando ela E já vou pro quê? É o terceiro dia que eu estou usando? É, né? Terça, quarta e hoje É, terceiro dia E com certeza eu vou ficar com ela no final de semana também E é isso A galera lá do Instagram já está por dentro Então se você ainda não me segue no Instagram Me segue por lá Porque eu estou sempre batendo um papo com vocês Então esse é o motivo de eu estar com uma Lace Agora estamos de saída Estamos num pequeno trânsito Um trânsito bem chato Isso que às vezes desanima, né? De sair Mas vamos sair Comprar algumas coisas Hoje é quinta-feira Então é aquele dia que a gente tira pra resolver Tudo que é pessoal Tudo que é voltado, né? A nossa vida pessoal Fora o trabalho Tirando esse momento aqui Que eu estou gravando pra vocês Então eu vou levar vocês junto com a gente nessa Bora? Bora, sim, bora Bora, pambora, pambora Nossa andança não rendeu muito não Porque nos bateu uma moleza Uma preguiça, né Tiago? Não tenho mais pique Para andar no Saara Exatamente Viemos aqui na alfândega Aqui no Rio de Janeiro Saara Ruas super movimentadas Com várias lojas Eu vim na verdade Numa loja de roupa de ginástica Porque eu estou fazendo caminhada Amanhã vocês vão ver no dia comigo aqui Como eu estou focada E aí pra dar um up Dar um ânimo a mais Eu resolvi comprar novas roupas E assim, gente Uma mais linda que a outra Quando acabou Eu nem gravei lá pra vocês Porque eu fiquei junto com a atendente Ela ficou me dando toda a atenção Foi muito legal E aí nem gravei E aí depois nós fomos nessas lojas Que vende eletrônicos, né? Itens eletrônicos Tipo ring light Adaptador pra celular E eu comprei uma ring light Porque, acreditem Eu não tenho ring light Quer dizer, eu tenho Só que dessas agora Que você apoia o celular Eu não tenho, gente Eu tenho iluminação Eu tenho câmera Eu tenho vários tripés E aí eu precisava de algo Mais prático mesmo Pra colocar ali o celular Gravar a iluminação Então eu investi em uma ring light Bom, vamos ver Se vai valer a pena, né? Porque nós pagamos Quanto? Cento e... Sessenta e nove Cento e sessenta e nove reais Não, cento e noventa e cinco Porque só no dinheiro Que era cento e sessenta e cinco É Pagamos cento e noventa e cinco Então Achei um preço ok Ela é bem estruturada Chegando em casa Eu compartilho com vocês Além da ring light Também vem um tripé Isso Porque um tripé E tá noventa reais Exatamente Então valeu super a pena E é isso, gente E aí chegando em casa Eu compartilho com vocês As nossas comprinhas E aquelas que compramos também No vlog anterior Lembra? Então vou compartilhar tudo Nesse vlog Liguei a ring light Ela é bem potente Agora vamos ver Como funciona com o controle Que lá na loja Eu não fiz o teste A menina só falou assim Ah, ela vem com o controle Dá pra usar também Pra mudar a intensidade E tudo mais Vamos ver Aqui Off Desliga 1 Agora eu quero mudar A intensidade da luz Ah Aqui Ó, ficou uma luz azul É Aos pouco eu vou pegando jeito Agora eu vou compartilhar com vocês As compras Daquela semana Que nós fomos no Outlet Premium E acho que eu fiz hoje Lá no Outlet Premium Eu fui no Outlet da Arezzo E comprei Dois sapatos Essa rasteira Que eu achei Uma graça Eu amo Sapato em tons claros Assim Off white Olha Acho que dá pra perceber E aí eu amei Essa rasteirinha Ela é da coleção nova Então Eu paguei nela R$239,90 O preço normal Na loja E comprei também Uma sapatilha Rasteira Salto rasteiro Na verdade Quando eu fiz um Arruma isso comigo Lá no TikTok Eu falei Gente, qual é o nome dessa sandália? E a galera me respondeu Vou ver aqui pra vocês Espera aí Que foi essa aqui Olha que graça Eu já usei Já estreei Eu amei o modelo Olha Traz esse ar mais Elegante E ao mesmo tempo confortável Porque Não é salto É uma sandália rasteira E deixa eu ver aqui Qual é o nome desse modelo Cadê, gente? O comentário da galera Lá no TikTok Perfeita Amei Look lindo Ah A sapatilha se chama Slink Bag Amei Amei Com certeza Já vai entrar Pra lista Dos meus sapatos favoritos E aí Hoje lá No Saara Lá na alfândega Eu fui nessa loja Aqui, ó Voou E eu vi a dica Lá no TikTok Também Fala nisso Gente, TikTok É uma rede Assim que dá Pra você pegar Muitas informações Né? Não é só dancinha Eu adoro Passar informações Por lá E também Adquirir informações Então lá tem Muita dica legal Fala nisso Se você não me segue Me segue por lá também Lá eu compartilho Dica de make Testando truques Arrume-se comigo É o forte Por lá Então sempre Quando eu vou me arrumar Eu compartilho Quais são as peças Que eu estou usando E eu vi essa dica Através do TikTok Dessa loja Que vende só roupas De ginástica E aí eu fui lá hoje E simplesmente amei Começando Por esse modelo Por esse modelo Que é um shortinho E aí da mesma cor Também comprei A calça Olha que linda Essa cor Metalizada Esse tom de nude Rosé Que eu amo E esse top Que eu também achei A proposta dele Muito maravilhosa Ele é assim De um ombro só E tem as costas assim Nua, né? Não é bem nua Mas tem essa faixa E os preços Eu achei assim Ok Eu paguei Cento e pouco Na calça Eu acho que é a média Ó Cento e vinte e quatro E noventa Na calça No short Foi R$69,90 E no top Não sei Deixa eu ver O top tá sem Sem preço Vou ter que ver ali Na etiqueta E também comprei Mais um conjunto Que foi esse aqui Desse modelo Tecido de meia Estou curiosa Para usar Parece ser bem Confortável E junto Um top Do mesmo Mesma tonalidade Bonito, né? Vou compartilhar com vocês Aí ao longo Do meu dia a dia Nas minhas rotinas Pela manhã Caminhando E tudo mais Bom, então essas foram as minhas Comprinhas Minhas últimas comprinhas Ah, eu fiz uma compra Recentemente Na Shein também Eu pensei que fosse chegar Essa semana Mas se chegar Entre amanhã Eu compartilho com vocês Mas qualquer coisa Compartilho no próximo vlog Ah, o Thiago também Que comprou bastante Lá no Outlet Comprou camisa Comprou tênis Eu vou chamar ele Para compartilhar com vocês Espera aí Vamos às minhas comprinhas Eu comprei Mais roupas Eu tenho o hábito De comprar roupas No Natal E no meu aniversário Então como foi o meu aniversário Vocês viram o último vlog aqui Eu comprei mais Três calças Detalhe Pretas Três calças pretas E mais uma blusa Também branca Porque eu tenho Muitas blusas Pretas Então Tô começando a comprar Blusas brancas Também E é uma coisa Que até comentaram No último vídeo Thiago de blusa branca Não vai chover Vocês vão ver Com mais peças Brancas também Comprei um relógio Porque o meu Apple Watch Parou Tentei consertar Mas Acabou que ele não Resistiu Mas aí eu aproveitei Comprei um relógio Diferente Um relógio mais Casual Mais social E o vestido Que eu tô se vestindo Agora E Vocês viram No último vlog Também Camila me deu de presente Esse perfume Que é o Paco Robani Que é o Invictus E Essas roupas Compramos Foi no Utilete Que fica em Duque de Caxias Como nós descemos Lá de Petrópolis Então vamos passar lá Pra dar uma olhada E eu gostei Essas peças aqui São peças de marcas Conhecidas Só que eu comprei No Utilete Então valeu super a pena E comprei Esse tênis também Branco e preto Acho que o tênis Foi o que mais Compensou Assim no Utilete Comparado Com os valores Esse é um tênis De marca Como eu falei Da John John É um tênis Desse custa Mil Mil e duzentos Eu comprei Por duzentos e treze reais Na promoção Ele tava com Praticamente Oitenta por cento De desconto Pelo valor dele E essas foram as comprinhas Poucas comprinhas Mas super valeu a pena Gostaram gente Conferindo as suas últimas comprinhas Agora a gente vai descansar Tomar um banho Sentar no sofá Assistir Netflix Comer uma pipoca E vamos fazer uma pipoca A gente tá falando No modo Vamos fazer uma pipoca A gente nunca faz uma pipoca Fechou Vamos lá. Me julguem, mas eu sou dessas que compram roupa e já colocam pra usar. Assim, não lavei nem nada, gente. Eu vou botar pra lavar agora, porque eu suei. Agora, prestem atenção nesse momento. Não está sol, sol, como vocês podem ver. A água provavelmente está gelada, mas Thiago ontem entrou e ele falou que é uma sensação muito boa, né, Thiago? Dois minutos só pra ativar. Tem estudos, eu não sei falar direito, mas tem um estudo que fala disso. Eu estou começando a estudar, então quando eu tiver mais propriedade pra falar sobre isso, eu vou vir aqui falar com vocês. Acabei de fazer uma crepioca. Eu não tenho muito hábito de comer tapioca, crepioca, mas aí a minha mãe fez desses dias e eu amei. Fica tipo um omelete, né? E eu sou dessas que quando gosto de uma comida, eu fico comendo sem parar. E aí, enquanto isso, os dois estavam aqui olhando a hortinha, gente. Teremos hortinha? E aí? Comprar o alho com a roda. Isso aqui é o quê? Quanto. Quanto? Olha, em dois dias já cresceu, né? Hortelã. Esse daqui. Estou tão pequenininho. É, tão pequenininho, dá nem pra ver que tem um filhotinho ali. É, evolui. Agora vamos tomar café. Tomei um banho e agora eu vou começar a gravar um vídeo de rotina capilar. Na verdade, eu já comecei a gravar, né? Porque eu lavei o cabelo e aí vocês vão conferir em breve aqui no canal. Não sei se esse blog vai ao ar. Provavelmente esse blog vai ao ar primeiro. Então, aguardem aí pra ver. E, gente, hoje eu vou fazer uma escova. Ah, sim, vou testar a escova secadora. Essa daqui é a Mundial Black Gold Argan. Estou bem curiosa pra ver o resultado dela. Após o almoço, vamos para a nossa segunda gravadora. Agora eu vou gravar um passo a passo de make simples com altas dicas para iniciantes, que eu sei que vocês adoram. Mas antes, uma pausa para o nosso mais novo cenário, que assim eu estou simplesmente apaixonada. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha, aqui temos a tela onde eu consigo ver o passo a passo. Olha essa qualidade. Para gravar o tutorial eu vou usar a câmera Sony. É a 6400. Ela tem uma ótima qualidade. Nós também usamos essa câmera que dá todo um foco no passo a passo. E essa que eu estou usando para gravar o vlog é a G7X da Canon. Que é uma câmera de vlog mesmo, portátil. Ela é super prática. Eu sou muito apegada nela. Mas confesso que eu amei a qualidade dessa que eu vou gravar o passo a passo. Então aguardem para ver os vídeos aqui do canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, olha o que chegou aqui. Meus cumprinhas. Chegou na portaria publicar. Chegou o quê? Mentira, não chegou aqui. Chegou na portaria publicar. É verdade. Mas eu vi. Chegou a mensagem cedo. Eu falei, Thiago, a portaria não ligou não? Não mandou mensagem não? Aí ele, não. Eu falei, então vai lá porque eu tenho certeza que minhas cumprinhas da Shein chegou. Junto veio até os recebidos. Não com a Shein, né? No caso, estava lá me esperando os recebidos da MAC. Vamos ver aqui os recebidos que o Thiago já abriu, né? Porque ele é desses. Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. E tem tudo que os fãs da MAC e da linha Powder Kiss amam. Sensação cremosa e macia em um acabamento suave e fosco. Além de hidratar os lábios instantaneamente ao longo do dia. Olha, lançamento dia 22 de novembro. Ih, já passou. Olha. E tudo. Ui, quase caiu. Perfeito. Já quero usar. Agora vamos ver as minhas cumprinhas. Eu comprei um vestido, acessórios. Não lembro, eu comprei várias coisas. Gente, a Shein tá chegando muito rápido. Tô passada. Eu estou amando os acessórios da Shein. Inclusive, esse brinco é de lá. Essa argola mais grossa. Eu amo. E muita gente me pergunta lá no Instagram quando vê eu colocando meus acessórios. Nos vídeos de se arrumem comigo, né? E a maioria agora dos meus acessórios são da Shein. E aí, dessa vez, eu escolhi anéis. Esses anéis com uma proposta minimalista. Tem brinco também. E esse daqui, super, super minimalista. E todas as peças foram bem baratinhas. Eu vou dar uma olhada aqui no aplicativo. Então, um anel eu paguei R$14,60. Esse aqui, R$14,60. No outro, também super minimalista, R$6,00. R$6,00. Vamos ver. Ele parece ser bem bonito. Olha. Olha aqui tudo. Perfeito. Paguei R$6,00 nesse anel. E foi R$13,00. Esse aqui foi R$13,00. Perfeitos. Eu comprei também esses adesivos para colocar nos seis, assim, no bico sato do peito. Para não ficar marcando. Eu usei em um chute, em umas fotos que eu fiz junto com a Lancome. E aí, eu curti muito. É sempre bom ter essas coisas, né? Sabe aquele body que eu também comprei na Shein? Então, eu costumo usar ele sem sutiã. Então, é ótimo. Porque aí evita, né? Que o farol fique aceso. E aí, além desse protetor, eu também comprei esse sutiã. Confesso que eu estava empolgada para ver ele de perto. Porque eu tenho um muito parecido. E eu não encontrava mais modelos por aqui. Olha. Bem bonito. Gostei. Mas acho que eu comprei grande. Eu precisaria escolher do P. Isso aqui eu escolhi M. E aí, amei. E aí, vamos lá. Ah, comprei maiô. Estou vendo aqui, lembrei. Eu comprei um maiô e um biquíni. Esse é o maiô. Vou mostrar a foto da modelo. Que vocês vão conseguir ver melhor. Vem assim. Já quero experimentar. Um biquíni básico. Está vendo? Bem basiquinho. Só que ele tem a parte de baixo hot paint. E esse detalhe aqui dourado. Foi isso aqui que me ganhou, né? Chagou minha atenção. Acho chique, básico. E mais o quê? Isso aqui eu sei que é. Isso aqui é um hobby. Que eu comprei. Pra dar mais coisa aqui. Ah, um pijama. Hobby pijama. Vou deixar por último. Porque são roupas mais básicas. Vamos dizer assim. E o que eu comprei também foi esse vestido. Eu acho que ele é um pouco transparente. Já quero experimentar pra ver como vai ficar. Provavelmente vou usar em praia, né? Proposta sim. Verão. Nós vamos fazer uma viagem em novembro. E eu já estou assim, contando os dias. Só digo uma coisa. É viagem internacional. Então assim, já estou me preparando. Comprei esse vestido. E aí, a outra compra que eu fiz foi o pijama e o hobby. Gostei muito da proposta do pijama. Porque é aquela proposta mais arrumadinha, sabe? Ó, esse aqui. Cinza. É o conjunto. Gostei muito da camisa. Olha, agora vê. Acho que se colocar uns acessórios, nem parece que é pijama. E por último, um hobby pra dar meus clothes aqui. Fazer uma rotina de skincare junto com vocês. Ó. É um hobby preto básico. O tecido é muito bom. Gostei do tecido. Quando eu estava escolhendo o pijama, o hobby, eu fiquei muito atenta pra não escolher um tecido de poliéster. Porque poliéster não é um tecido muito agradável, muito confortável. Apesar da gente encontrar várias peças, várias roupas com o tecido de poliéster. É muito bonito. Fica muito bonito ali visualmente. Mas não é muito confortável, assim, pra usar no dia a dia. Principalmente pijama. Eu vi um post, né, uma informação dizendo que não é legal. Porque à noite a gente costuma transpirar, né? O nosso corpo tá ali relaxando e tudo mais. E o poliéster não ajuda nesse processo. É um tecido que realmente pode incomodar no processo do sono. Então eu fiquei bem atenta. Gostei muito da proposta do tecido. Olha, esse aqui é o hobby. E esse aqui é o pijama, ó. O tecido do pijama. Sabe? Bem soltinho, assim. Bem macio. E o poliéster, ele já é mais brilhoso, assim. E não é tão macio. Deixa eu ver se tem na etiqueta a informação. Diz que é elastano. Não tem muita informação. Tá tudo made em China. Mas essas foram as minhas comprinhas da Chihim. Agora vou tomar um banho. Tirar essa make. Isso aqui ainda são 6h50. 10h para as 7h da noite. E eu vou ficar mais um tempo produzida. Porque eu sou dessa, gente. Sempre quando eu produzo conteúdo, eu gravo vídeo. Principalmente quando eu faço maquiagem assim, elaborada. Às vezes eu fico o dia todo maquiada. E aí só vou remover a maquiagem. Tomar um banho lá para o final da noite. E é isso que eu vou fazer. Vamos experimentar essa torta de palmito com requeijão. Primeira vez. Nós vamos comer de palmito. Já fomei de frango. É aquelas tortas prontas, sabe? Não tem muito mistério, não. Espero que seja boa. Todo mundo vivendo e falando. Não tem muito mistério. Olha que dia lindo que está hoje. O sol maravilhoso nesse sábado. Gente, eu estou muito orgulhosa de mim. Que em pleno sábado eu fui caminhar. Sim, isso mesmo. Olha, estava aqui agora tomando um café. Sábado é um dia mais tranquilo. Então eu dou uma pausa, assim. Fico bem de boa. Mexendo o celular. Hoje fui caminhar. Diferente dos outros dias que eu fico deitada até a tarde na cama. Mas hoje eu também tenho um trabalho. Eu tenho algumas gravações para fazer. Então agora eu vou tomar um banho e começar a agilizar o meu dia aqui. Antes de tomar um banho, eu preciso dar uma organizada nesse closet. Porque não parece, mas ele está bagunçado. Tem umas roupas aqui que eu preciso organizar. Então eu vou tomar um banho e começar a agilizar. Um banho e começar a agilizar. Eu estava aqui me preparando para gravar um conteúdo. E agora, eis a questão. Que lace eu coloco? Agora eu estou na dúvida, gente. O bom da lace é isso. Que você tira e bota. Eu não sei se eu coloco a loura novamente. Ou um modelo curtinho que eu tenho, que é simplesmente maravilhoso. Eu quero muito colocar a curtinha, porque eu já ia ficar com ela, sabe? Eu acho que eu vou nela. Vamos lá. Gente, o banheiro da casa é tão espaçoso Que nesse exato momento eu vou parar pra gravar um conteúdo O banheiro é maior que o nosso primeiro escritório É verdade Vai ter que dizer, de verdade, boa Nossa primeira escritório é metade Não é esse escritório que vocês viram, salão comercial, nosso apartamento não Ele tá falando do primeiro escritório Primeiro, primeiro Em cima da casa da mamãe também Isso aí, lá no terraço da minha mãe Bem pequenininho, não tinha espaço Eu lembro que na época eu queria muito aquela lente de 50mm Sabe, que dá um mega foco Só que não cabia no espaço Ó, e agora vamos começar a produzir mais um conteúdo É sobre criar jornadas, sobre criar progresso Isso aí Bora Viemos no shopping Mas como diz Thiago Nosso look não está digno de shopping Tá muito além Ah gente, mas o importante é ser feliz, né? Não tem essa de roupa de sair, roupa de ficar em casa O importante é você se produzir pra você, entendeu? Pra se sentir bem Ela escutou isso... Ahn Tem uma semana Aí ela tá... Mentira, mas faz tempo que eu não setorizo minhas roupas Com roupa de sair e roupa de ficar em casa Ah, isso é verdade Isso é verdade Ela até comprou pijamas novos Ahn Comprou roupa sem arrumar pra trabalhar em casa E... A se ver a... A... É Ahn Viemos em busca de... Ra... É como? Raquete Raquete de tênis Tênis para iniciar Gente... É caro, né? O negócio... É verdade É pesada? Não O que acontece agora Nós temos uma quadra de tênis E aí... Queremos iniciar Olha o que é forte, quer comprar tudo Ele quer sair comprando tudo Não entende nada Isso que é o melhor Olha o nosso desafio Comprar raquete Estudar em casa E depois contratar um professor Exatamente Ah, já aproveita Já comentem aí Se vocês conhecem Professor de tênis Que estamos em busca Sabemos que é um esporte Um tanto quanto elitizado Né? Mas Estamos aí Para ocupar todos os espaços E é por isso que a gente vai começar a jogar tênis É isso Vamos lá Igual criança Quando tem um brinquedo novo Acabamos de chegar em casa Nós íamos ficar até um tempinho a mais no shopping Íamos parar para comer e tudo mais Só que o shopping estava muito cheio E aí preferimos vir para casa Vamos pedir alguma coisa por aqui mesmo Hoje nós queremos comer hambúrguer Equilíbrio é tudo, né gente? Fazendo atividade Comendo equilibrado Para chegar agora à noite e pedir um lanche É sobre isso E está tudo bem E aí vamos pedir um hambúrguer Que a gente gosta bastante Aí eu vou tomar um banho Tirar essa produção E assim finalizamos esse vlog Dos dias da semana Não foi bem um vlog da semana, né? Porque eu comecei na quinta É, vou encerrar hoje no sábado Mas comente aqui embaixo Se vocês estão gostando, né? Dessa nova fase Desse novo momento aqui do canal Porque com certeza Eu vou gravar muito mais para vocês, tá? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau